Abertura 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 Senhoras e senhores, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, Deus abençoe Jesus. Conta-se que alguns bilhões de anos depois do Big Bang, Deus marcou uma reunião num ponto não lindo, comum no universo. Convidou todas as suas virtudes para que determinado dia encontrasse-se com ele ou com o seu emissário uma estrela quase que insignificante. Recebendo o convite do Criador e o Criado, o respeito, a benevolência, a justiça, a alegria, a lealdade, todas as virtudes de Deus começaram a marchar pelo universo. Abertura 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 um planeta vermelho, e atrás dele, em uma órbita um pouco diferente, emergia um planetinho azul, sem luz alguma, era um pálido ponto azul, como definiu Carl Sennel. Mas atrás desse planetinho azul, emergiu uma estrela que não era grandiosa para as virtudes de Deus, mas para aqueles planetas, era a estrela que fazia com que a vida existisse. Passaram sem dar-se conta pelo planetinho azul, pelo seu planeta irmão Vênus, e nem deram-se conta de mergulho, mergulhando diretamente no sol. Lá chegando, estava o emissário de Deus, da regiência. E ele, sendo o porta-voz do Criador e o Criado, convidou as virtudes a mergulharem naquele planetinho azul, que era muito pálido, seu brilho ainda, para que a raça que lá vivia pudesse ter contato com o bom e com o velho. Atendendo ao pedido do emissário de Deus, rumaram felizes para aquele planeta. Transcorreram-se séculos e séculos, e Deus enviou novamente o convite, para que as virtudes reunissem-se novamente naquela estrela. Foram correndo novamente, mas chegaram-nos animados. Senhor, aquela raça não está pronta para nós. Tentamos a todo custo, mas eles ainda não estão prontos, são muito peritivos. E o emissário de Deus agilhanta-se ante as suas irmãs. Mas chegou o momento de eu ir pessoalmente e visitar os nossos irmãos na terra. Mas eu não irei sozinho, irei com o irmão mais velho de vocês. E atrás daquele emissário, Jesus, apareceu o amor, que deu a mão para o nosso Mestre, convidou todas as virtudes novamente a mergulhar no céu. Naquele instante, Deus tiraria a sua candeia, que estava guardada até então, e colocaria sobre o planeta Terra. Algumas pessoas viram essa candeia brilhar, como se fosse a estrela de Belém. Ele veio com o amor, apresentou o perdão, apresentou a alegria de viver. E o que fizemos nós? o matamos. E mesmo assim, Ele retornou. E dando o exemplo que a vida consegue. Passado um tempo, a humanidade, que negou as virtudes de Deus, em primeira instância, Começou a pegar a mensagem de Jesus. E ao invés de multiplicar em forma de amor, começou a impor a certa parte da humanidade que viveram séculos de dor e miséria. O que conhecia-se até então era que Jesus foi um homem bom e que morreu assassinado na cruz. Graças às reformas de Lutero, Ele pegou o Novo Testamento, que existe até então, naquela época, somente em latim, e colocou em outras línguas. Então a humanidade novamente teria o conhecimento de toda a trajetória de Jesus. E nesse meio tempo, Jesus vendo o que nós estávamos fazendo com a sua mensagem, envia um amigo seu, Francisco de Assis, para restaurar a sua mensagem pura na terra. E daria alguns ramos. Jesus envia aquela para a qual Ele apareceu primeiro, Maria de Magdala, que algumas pessoas davam que ela encarnaria como Teresa d'Ávila, para restaurar a pureza dentro dos conventos, que haviam sido transformados completamente pela ignoração. transcorre o tempo, e quando a ciência e a religião e a religião se separam, nós vemos que em Portugal e Espanha, a Santa Inquisição começa a crescer nos seus braços e de maneira deslocada assassinar centenas de milhares de pessoas, muitos deles judeus, muitos deles cristãos, apenas para ter apóstolos tesouros que as grandes famílias portuguesas e espanholas possuem. Chegou então a época do Consolador Prometido Vermelhado. Mas não foi fácil a tarefa. Jesus reuniu a equipe no plano espiritual e no plano terreno. Aqueles Espíritos que acenariam toda a codificação espírita tinham séculos e séculos reencarnando na Igreja Católica ou em outras denominações religiosas. Então era preciso que aqueles Espíritos passassem por uma reciclagem na linguagem, pois iriam ter uma linguagem nova para apresentar. Vem então finalmente o Espiritismo. Faço essa viagem porque fiquei pensando nos últimos meses quais os tesouros que o Evangelho me apresentou que o Espiritismo me trouxe. Essa história da viagem pela galáxia coloquei muito da minha criatividade, mas ela pode ser encontrada no livro de Ivone do Amaral Pereira escrito pelo Espírito Leão Dostoi em uma das suas histórias. Eu, quando já nasci em Verso Espírita, mais ou menos um grande questionamento que eu tinha era se os suicidas tinham o perdão de Deus. Já na época anteriormente eu tenho um avô suicida. Todo mundo que eu conheço falava que os Espíritos suicidas estavam negados ao fogo do inferno eterno. Uma visão para uma criança terrível. Então, estudando o Espiritismo eu aprendi que Judas fora suicida. E que Jesus quando desencartou um dos seus primeiros atos foi ir até Judas e resgatá-lo. Na obra de Leão Demi Joana da Arquimédia nós vemos Judas reencarnar 15 séculos depois com Joana da Arquim a virgem que libertaria a França. O que fizeram com aquele Espírito que já se debatia em sofrimento há 15 séculos? Mas sofrimento quando vem cá. E quando prenderam a menina Joana da Arquim e a levaram para a cidade de Juan onde ela foi levada à fogueira ela teve a chance de se defender. Ela já estava amarrada na fogueira e então ela levantou o rosto e começou a falar. Naram as tradições que as 10 mil pessoas que acompanhavam aquele festival é de hondo como vemos. E Mara Leonelli o poeta do Espiritismo que naquele instante em que a madeira era levantada em Juan 15 séculos atrás outra madeira era levantada no gol a menina teve tempo para se defender o mestre não necessitava de defesa pois ele era o amor que não amava e quando ela comoveu com seu discurso todas aquelas pessoas inclusive aquele que queria o seu assassinato quando ele viu o que estava acontecendo pegou a madeira que gritava da mão no carrasco e jogou na fogueira a fogueira tomou o corpo da menina Joana rapidamente e quando todos assumiam que ela estava morta surgiu um grito de dentro do fogo ligando a mártir de Juan ao mártir do bom do otário quando ela grita Jesus e morre estava reabilitada Jesus deu uma chance ao seu amigo que suicidava-se para que ele pudesse reparar o que havia feito então esse pra mim foi o maior tesouro o amor de Deus é real e ele serve para todos nós porque ele iria condenar o suicida podemos condenar o ato muitas vezes as pessoas estão fora de si não é uma desculpa e cometem um ato por um instante por uma besteira que se esperasse mais um segundo um minuto uma semana tudo passaria então pra mim esse foi o primeiro tesouro que ninguém nunca mais vai tirar de mim que o amor de Deus visita a todos se visitam suicidas que são os mais ingratos porque receberam a vida de Deus Deus vai e os perdoa então todos nós somos amados por ele o que o espiritismo ensinou é que a reencarnação ela é o perdão de Deus aos nossos erros diz o Paulo imagina imagina se Deus fosse melindroso ficasse melindrado acredito que muitos aqui tenham visto o filme os mensageiros a obra os mensageiros lá que espíritos estudam 20 30 anos no nosso lar para reencarnarem como médium como dirigentes espíritas como doutrinadores em reunião mediúnicas ou dialogadores que falham e quando retornam tem uma nova chance na reencarnação então a reencarnação é outra lei e é a certeza que nós podemos marchar rumo ao progresso que é outra lei tudo isso que nós falamos retirando apenas o livro dos espíritos sem contar as demais obras as obras de Jesus Xavier de Ivone Pereira sem contar isso o perdão quando Deus oferece-nos o perdão e oferece-nos a reencarnação ele está nos exemplificando quando alguém nos fere alguém nos machuca e nós o perdoamos nós libertamos essa pessoa porque nós não vamos querer mais nada eu perdono você então é aquele cãozinho que vai correr atrás do pneu chega no pneu e não vai saber o que fazer porque nós não vamos mais nos importar e não vamos mais devolver ofensa com ofensa ah mas é difícil até quando vamos dizer que é difícil ao invés de dizer ofensa com ofensa vamos apenas devolver o silêncio quando alguém muito bravo começar a gritar conosco ou falar alguma coisa vamos fazer silêncio vamos engolir a língua quanto puder e dar um sorrisinho certeza que a pessoa nervosa vai querer morrer então já é um caminho o silêncio estes são tesouros e ninguém pode tirar isso da gente ninguém pode tirar porque se nós conhecemos o espiritismo temos que colocar em prova temos que vivenciá-lo o espiritismo tem muita teoria mas essa teoria serve para ser vivenciada no dia a dia outro tesouro que para mim talvez seja um dos mais velhos é a interação entre mortos e vivos quando eu tive a primeira vez um contato com uma pessoa que recebeu a carta de uma filha que foi através de Chico Xavier que a filha havia desencarnada eu achei aquilo tão bonito porque nós já estamos há dois mil anos sabendo que a morte não existe pelo menos deveríamos e mesmo na nossa infância espiritual Jesus ainda permite que espíritos desencarnados venham e consolam aqueles que aqui ficaram e eu tive a oportunidade de uma vez ao vivo ver uma mãe recebendo uma carta de um filho mas é uma carta tão simples mamãe cheguei bem vovô tal vovó tal junto com um amigo que me deu quatro cinco nomes me receberam e eu não entendo porque você está chorando sinceramente você tem mais dois filhos para cuidar eu cuido daqui de vocês você cuida aí deles e ainda tem uma bronca da mãe mas eu achei tão bonito porque é o plano espiritual interagindo com o plano material mas isso acontece em todo instante temos no livro dos médiuns questão quatro cinco nove interferem os espíritos em nossos pensamentos e atos sim mais do que supondes a ponto de que somos nós quem nos guiamos então muitos espíritas preguiçosos costumam dizer que toda a culpa da vida sofrida é porque os espíritos guiaram ele mal mas temos que ser sinceros nenhum espírito faz escolhas por nós é o livre-arbítrio é um outro tesouro que ninguém pode roubar de nós o livre-arbítrio permite-nos fazer escolhas e os espíritos irão interferir depois das escolhas se forem escolhas positivas espíritos bons se forem escolhas negativas espíritos maus ai credos mas é verdade é uma realidade os espíritas adoram culpar os obsessores quando era muito criança eu lembro que meu irmão esqueceu de fazer uma lição de casa e minha mãe foi dar uma bronca nele ele falou ai não é mas não é é porque foi um obsessor que me fez mal e eu esqueci então a psicologia da época era muito boa ela pegou a vaiandas e trago um obsessor aqui que eu vou conversar com ainda outro dia eu estava dormindo tinha um pesadelo acordei assustado eu abri os olhos abri o pinho vi na minha frente um formato negro na minha frente com os braços caídos as frangas até o cotovelo o cabelo caído no rosto eu falei meu Deus vieram me buscar é o meu obsessor mas eu fiquei com tanto medo que eu não me mexia senti o dedo magro gélido encostado na minha pele quando eu abri o olho o obsessor disse papai para de roncar que você já estava deixando eu estava sendo o obsessor da minha filha naquele instante já imaginando que era um monstro terrível eu digo isso porque nós fazemos isso no dia a dia todo o mal que acontece conosco não são obsessores é uma lei de causa e efeito é mais uma lei do livro dos espíritos é mais um tesouro essa lei todos que estamos aqui não nos enganemos temos algum débito não somos espíritos de Jesus então em algum momento nós vamos cair vamos sofrer algo o importante é que o espiritismo é a bengala para que nós possamos nos levantar o espiritismo serve para ser vivenciado no dia a dia novamente por isso que quando nós acusamos o golpe de alguém que fez o mal para nós para alguém da nossa família ou simples o fenômeno natural da morte quando alguém que nós amamos desencarna ah mas você é espírita por que está chorando porque eu sinto a falta física da pessoa aquele carinho aquele bom dia o cafezinho da manhã a rotina do dia a dia isso faz falta nós podemos nós espíritas nos entristecer quem é que vai ficar feliz porque o outro morreu pelo amor de Deus então nós temos que sim ficar triste ter o luto que é necessário e depois nos levantar é não alimentar a tristeza a saudade existe só que a saudade nós vamos matar daqui a pouco eu não quero que o meu daqui a pouco seja amanhã eu quero que o meu daqui a pouco seja daqui a muito tempo e com três filhos pequenos se eu morrer a minha esposa animada isso sempre acontece então nós temos a certeza que a vida continua nós temos a certeza que a morte não existe o espiritismo matou a morte muita gente diz ah mas essas pessoas continuam morrendo como que matou a morte Jesus prometeu a todos que aqueles que o seguissem teriam vida e vida em abundância muito da obra de André Luiz mostra essa vida abundante que existe no plano espiritual é onde fica a verdadeira vida e aqui é onde nós trazemos uma vaga ideia do que existe lá por isso que nós temos que aqui fazer o nosso melhor para que quando retornarmos retornarmos felizes ah mas é fácil retornar feliz só viver minha vida bem do início ao fim ociosos acomodados serão cobrados novamente todos aqui temos débitos com as leis divinas todos ninguém quer um espírito feliz se fosse não estaria aqui então o espiritismo demonstra nos demonstra que nós podemos sim trabalhar pela nossa felicidade através dessas ferramentas que Allan Kardec nos proporcionou e talvez o tesouro o maior tesouro de todos porque tudo que eu falei até agora está no mundo dos espíritos uma lei não funciona sem a outra e todas as leis de Deus são regidas pela lei do amor e pensando nesses tesouros talvez aquele que mais me comove é a oração a oração que foi para analisar eu me recordo quando estava no primeiro colegial não tenho nem coragem de falar o nome mais nem fazer a conta dois amigos ficaram de recuperação vamos na igreja orar para passarmos de ano eu falei vou acompanhar vocês mas eu já passei e ele pegou um santinho para ler olha estão despedidos por favor vem me ajudar em um determinado momento por favor realizai o meu pedido estava entre parênteses fazer o pedido ele leu o fazer o pedido realizai o meu pedido fazer o pedido para que eu possa seguir o feliz não fez o pedido repetiu de ano e eu me recordo que no mês de dezembro assim como a maioria dos brasileiros fiz a minha fezinha na mega da vida e como muita gente deve ter orado para acertar os resumos eu orei eu orei e peguei Deus de bom humor aquele dia porque no dia seguinte eu recebi uma mensagem no celular você foi sorteado mas eu fui com tanta infelicidade porque eu abri o aplicativo e o aplicativo travava abria e travava foi duas horas disso a mente já gastou o que não estava na conta e a ansiedade estava minha quando eu abri eu peguei Deus em tão bom humor que eu ganhei seis reais ele abriu a minha prece do jeito dele se eu tivesse talvez pego ele de bom humor no dia 31 de dezembro seria um bom humor bem melhor mas obrigado Deus não assim senhor teve a dar os seis reais não preciso jogar de novo porque dizem que você acerta pelo menos só se acerta uma vez na vida então a minha vez já foi feita nós falamos aqui tudo isso explicando mas a prece ela é tão importante que Jesus para em um instante de sua passagem pela terra para ensinar os espíritos apóstolos a orar Allan Kardec tem uma pergunta qual o caráter geral da prece louvar pedir e agradecer eu sei aqui que todo mundo sabe pedir mas eu não sei quantos sabem agradecer porque geralmente a gente só recorda nos momentos difíceis para recorrer a Deus mas tudo bem porque Jesus pergunta a Pedro no livro Boa Nova Pedro como não se sentir um pai cujo filho só se lembra dele para pedir Jesus não agradece no Pai Nosso porque o agradecimento tem que pedir em nós ensina a louvar ensina como pedir tenho certeza que todos aqui tem um exemplo da eficácia da prece a minha filha número 1 ela nasceu com muitos problemas de respiração um ano e meio já tomava muitos remédios para asma e para tosse e chegou um momento que ela tosseia tanto que ela não dormia mais três quatro cinco dias basicamente claro por causa das crises da tosse e procura um médico dar um remédio procura outro médico dar outro remédio e ela madrinha e um dia eu cansei e recordei que era espírito falei meu Deus aparece então falei para minha esposa e ela estava em crise minha filha pôs a mão da barriguinha dela e falei vamos fazer uma prece pôs a mão no peito dela na barriguinha eu fui massageando fiz uma prece simples Senhor não peço para curar a minha filha mas ajude para que ela possa descansar um pouquinho uma prece de um minuto um minuto e meio sem aquelas palavras que tem espíritas que adoram fazer prece com palavras que ninguém entende eu vivo uma vez não sempre olha porque aquela mãe que chorava as cavadupas gente o dicionário não tinha a palavra tive que procurar um dicionário antigo para descobrir cada dúvida ela chorava como se fosse uma cascata Deus não quer palavras difíceis ele quer os sentimentos entre mim e a prece minha filha já repousou ah então você é bom não eu coloquei tudo que eu tinha naquele instante e todos aqui podem fazer isso mas nós caímos na rotina do dia a dia fazer aquele pai nós que está no céu santificado seja nosso whatsapp venha a nós olha junto do amor de vida e tal desliga o celular por um pouquinho os mensageiros tem capítulos de duas três páginas já que nós falamos no livro nos acalmar um pouco sair dessa loucura do dia a dia e perceber que nós espíritas recebemos tesouros que ninguém nunca vai conseguir roubar esse daqui são só alguns 25 minutos falando disso poderíamos ficar muito mais se fôssemos para as obras de Humberto de Campos Espírito ou de André Luiz de João de Ângeles de Emmanuel ficamos em Kardec apenas nas leis exaladas no livro dos médicos e o que nós fazemos com essas informações nós temos que utilizá-las para o nosso bem os tesouros servem para que nós possamos nos utilizar deles vamos nos utilizar então não é difícil não é complicado basta querer e parar um pouquinho de dar desculpas quando nós lembrarmos da interferência do plano espiritual tive um audião obsessor cuidado tem pessoas que não tem obsessor e portanto culpar os obsessores vão acabar ganhando um então vamos nos ligar um pouco mais com as coisas boas e belas do mundo mas o que é bom o que é belo para vocês uma coisa pequena outro dia essa minha filha é número um são três desistos esqueço o nome um do outro e ela ela é muito carente ainda com quase dez anos ela papai dorme comigo um peguei com ela ela comeceu quando eu saí da cama dela ela disse que ela voltou pro corpo que ela dorme que ele sofre assim voltou pro corpo comigo saindo da cama quem é pai nem sabe quando saí da cama o filho acorda é terror se eu ouço ele de novo a criança vai acordar ela me olhou e falou papai amanhã não me esmai isso pra mim eu não me esqueci mais porque ela falou com tanto carinho com tanta necessidade e mesmo ela teve quase dez anos eu vou fazer isso com o maior prazer porque me faz bem e quando eu vim com ela ela pede pra eu abraçar que momento do dia eu tenho que fazer isso e aí depois eu vou na cama do outro vou na cama da outra e quando eu vejo já é minha mão um dia eu tô indo bem cansado de dentro mas eu sempre lembro que no dia seguinte é no mesmo lado Jesus conta com nós porque todo dia ele bate na porta esperando nós abrimos para que ele possa dar a nossa vida muito obrigada Mestre Amado nós derogamos muitas vezes nos sentimos nas incruzilhadas da vida sem saber o caminho que o rumo tomava por nossas tendências infantis muitas vezes tomamos rumos não tão aconselhados dentro do e o evangelho de nossa vida é nesses momentos que derogamos Senhor se connosco para que saibamos escolher o melhor para o futuro eterno não para o futuro de já e agora se connosco Senhor para que possa predominar em nós o teu evangelho de amor não nossa vontade muitas vezes nosso egoísmo e nossos direitos e que a julgamos de poder Senhor se connosco porque quantas vezes nessa incruzilhada nos esquecemos de orar é nesses instantes que derogamos que possamos despertar para entender e ouvir de Senhor ser conosco hoje e sempre eterno que o Senhor e se connosco e se Цurne não só a juíza que a julgou não só e se connosco e se connosco de amor de amor e se connosco Obrigado.